Como conectar um aparelho de som a uma televisão? Preparando-se para conectar. Desligue a TV e desconecte os cabos. É importante fazer isso antes de conectar os alto-falantes ou equipamento de áudio. Encontre as saídas de áudio da TV. Procure atrás ou na lateral da TV por uma das saídas a seguir. Algumas TVs podem estar com as entradas nomeada em inglês ou só apresentam o símbolo. RCA. Uma entrada redonda vermelha e uma branca. O RCA também é conhecido como áudio analógico. Optical. Óptico. Uma entrada quadrada. Que algumas vezes é hexagonal. A entrada ótica é conhecida como áudio digital. Headphone. Fone de ouvido. O pino padrão de 3,5 milímetros é usado em boa parte dos fones de ouvido. A entrada geralmente tem o símbolo de um fone acima ou abaixo dela. HDMI. Entrada que costuma ser usada para reproduzir áudio e vídeo ao mesmo tempo. Alguns receptores de áudio têm essa conexão. Verifique o tipo de entrada do alto-falante. Os alto-falantes individuais quase sempre terão as entradas RCA. Com o esquerdo usando o conector branco e o direito usando o vermelho. Quando for conectar um alto-falante do tipo Saldíbar. O equipamento provavelmente terá uma entrada ótica. Nesse caso. Não será necessário usar um receptor de som. Verifique o tipo de entrada do receptor de áudio. A não ser que esteja usando um Saldíbar ou alto-falantes de computador. Você terá que usar um receptor estéreo ou um amplificador para fazer a conexão. O receptor terá. Pelo menos. Uma das entradas abaixo. RCA. Optical. Ótica. HDMI. Veja se é necessário usar ou não um adaptador. Exemplo. Quando o receptor só tem uma entrada ótica e a TV apenas as saídas RCA. Será necessário ter um adaptador RCA para ótica. O mesmo se aplica às TVs que têm apenas saídas para fone de ouvido. Felizmente. Existem os adaptadores de fone de ouvido para RCA. Compre os cabos que você não tem. Geralmente. É possível encontrar cabos RCA. Óptico. HDMI de fone de ouvido. Assim como os acessórios. Na internet e na maioria das lojas de eletrônicos ou informática. Conectando os alto-falantes na TV. Posicione os alto-falantes ao redor da sala. Dessa forma. Você poderá ter ideia da distância que o fio ficará esticado e poderá ajustar os alto-falantes o quanto for preciso antes de fazer todas as conexões. Quando você conecta mais de dois alto-falantes. É necessário conectá-los um no outro usando um cabo de alto-falantes antes de fazer as outras conexões. Conecte os alto-falantes no receptor. Pule este passo se você for usar um Saldíbar. Veja como fazer a conexão. Conecte o cabo branco do RCA na entrada branca atrás do alto-falante esquerdo e conecte-o na entrada branca do receptor. Conecte o cabo vermelho do RCA na entrada vermelha no alto-falante direito e conecte-o na entrada vermelha embaixo ou ao lado da branca no receptor. Ligue os alto-falantes em uma tomada, caso seja necessário. Quando você está configurando um Saldíbar ou um subwoofer, é preciso ligar o cabo de força que acompanha os alto-falantes atrás, na lateral ou na frente do alto-falante em questão e ligar a outra ponta na energia. Tomada de parede ou um filtro de linha. Conecte o receptor de áudio na TV. Conecte uma das pontas do cabo óptico ou HDMI do receptor na entrada atrás do próprio receptor e a outra ponta na entrada ótica ou HDMI na TV. Quando o receptor é antigo. Talvez a solução seja usar cabos RCA para conectá-lo na TV. Caso esteja usando um adaptador para um pino de fone de ouvido. Por exemplo, conecte-o na TV antes de conectar as pontas dos cabos. Conecte o receptor de áudio na energia. Pode ser tanto uma tomada de parede como um filtro de linha. Não se esqueça de verificar se o cabo de força está firme na tomada e no receptor. Conecte o receptor na TV e ligue-o. Pronto! O sistema de som já pode ser usado. Talvez você tenha que mudar a saída de áudio da TV para usar os alto-falantes. É o seguinte. Aperte o botão, menu, na TV ou no controle remoto. Vá até a seção, áudio, e mude da opção padrão que usa os alto-falantes da TV para a saída atual. HDMI, ótica, etc. Aperte o botão, menu, e mude da opção padrão que usa os alto-falantes da TV para a saída atual.